O artesanato e a culinária local movimentaram a noite desta quinta-feira no encerramento do programa Agente de Turismo Rural. O programa, realizado pelo Sistema Faeng Senar Minas, valoriza as riquezas existentes no campo. Esse curso é muito importante porque o Sistema Faeng Senar Minas ele quer ajudar e desenvolver o potencial turístico na região de Caratinga e no entorno de Caratinga. Este evento é um evento que nós consideramos como um curso de qualificação. Tem uma carga horária de 224 horas e ele é realizado em módulos. Em módulos de forma que favoreça a participação dos candidatos ao evento na região. Nessa formatura a gente pretende mostrar para a sociedade a importância que cada segmento tem e a produção que é uma produção com qualidade, uma produção geralmente de familiar, sem uso de nenhum produto e muito bom para o consumo da saúde de quem consome esse produto. O Senar tem a finalidade de trabalhar com o homem do campo, oferecendo mais de 300 cursos administradas nas atividades rurais. destacou o mobilizador Samuel Gonçalves. As pessoas que têm o perfil para aquela atividade. E depois levamos em torno de 25 pessoas para a instrutora tirar 15 pessoas. E nós tivemos muita dificuldade na formação desse curso, porque ele é um curso de seis módulos e precisa que a pessoa tenha tempo para participar. Então aí ficaram 15 e nós tivemos algumas baixas ainda. Mas aqueles que ficaram, fizeram um trabalho maravilhoso, aí vocês veem com todos esses alimentos aí. Ana Eduíges é turismóloga e foi responsável pela capacitação dos alunos. Ela explicou o que é o programa de agentes de turismo rural e os critérios para as escolhas dos agentes. Eu fiquei maravilhada com isso no primeiro dia, quando aconteceu isso. Então hoje eu já vejo as possibilidades que a gente tem de estar apresentando as coisas que a gente tem lá na roça, que a gente aprendeu dos nossos ancestrais, das nossas avós, bisavós, aquele biscoitinho, aquela broa de melado. Então aquele valor com a terra, com a natureza, com as nossas produções orgânicas que a gente tem. E a gente está oferecendo isso para as pessoas, resgatando isso e apresentando para as pessoas. Aquela broa de fubá feita na panela, com sabuco por cima, com aquele fogo. E a gente, ao pouco, a gente lá vai, como eu vou dizer, lá iam deixando perder essas tradições. E quando a gente vem fazendo o curso de agente de turismo, a gente vem fazendo esse resgate. Então, assim, eu estou maravilhada com esse encerramento. Muito bem, nos passou muito bem, abriu os nossos olhos muito bem para isso. Então hoje a gente está aqui, a gente está apresentando um pouco, um pouco. Não está tudo ali não, porque tem muito mais, assim, potencialidade, né, que a gente tem das coisas lá da roça, que não está tudo aqui. O presidente do Conselho de Administração da Rede de Ensino Doctum demonstrou satisfação em abrir as portas da Doctum para receber um evento que valoriza o trabalho do homem do campo. Nossa casa estando aberta para esse tipo de evento, está sendo aberta para todo o nosso povo da área rural. E aqui é um encantamento só. Eu estou muito feliz, até porque meu sobrinho Neto, ele hoje vai receber o certificado do Senar. O Senar tem um papel fundamental, importantíssimo. A nossa área rural, ela tem uma capacidade, um potencial de desenvolver, de empregar, de gerar renda muito grande. E a própria comunidade de Caratinga precisa de olhar com mais atenção para o que nós temos em volta, para o que nós temos na nossa área rural. E o Senar é uma instituição importantíssima, que qualifica, que traz metodologia, tecnologia para o nosso produtor rural, para o nosso agricultor familiar. Então, assim, eu fico muito feliz da nossa casa aqui, da Doctum, está recebendo esse evento também. Fico vendo as pessoas por aqui, é isso que a gente quer. A mistura da escola com a comunidade, isso é fundamental. Os formandos do curso de agentes de turismo rural demonstraram toda a satisfação em participar do projeto. Para eles, um diferencial, que agrega valor na vida das pessoas do campo. Esse curso me abriu muito a mente para o que é o turismo, num todo, na verdade, porque a gente às vezes imagina que o turismo rural é algo mais amplo. Só que acaba que são coisas simples que a gente pode transformar em turismo que a gente não vê. Muitas coisas que às vezes a gente não dá valor, uma coisa simples que está ali no seu terreno há muito tempo e você não consegue ver como um atrativo. Só que tem muitas pessoas que às vezes enxergam isso de uma outra forma, entendeu? Então, foi muito importante para mim, para me abrir mais a mente sobre o que é o turismo mesmo.